Mais de 300 portuários acompanharam a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos que debateu uma possível solução para o Portos, a previdência complementar de 11 mil trabalhadores da área que está sob intervenção do governo federal porque tem tido dificuldade para pagar benefícios de aposentados e pensionistas. O Instituto Portos afirma que a falta de dinheiro se deve à inadimplência de empresas patrocinadoras, incluindo o próprio governo e que se não houver repasse de recursos até dezembro, não haverá como pagar o 13º dos beneficiados. O governo havia prometido 400 milhões para o Portos em 2009, mas só liberou 250. Eu queria deixar claro que esse repasse não é um aporte financeiro que o governo está fazendo. É pagamento de dívida. Todo fundo de pensão tem o patrocinador e o assistido ou participante que contribuem. Nós estamos contribuindo rigorosamente com a nossa parte e o governo, através das companhias DOCAS, não tem feito a sua contribuição desde 1990. E isso vem gerando um déficit que hoje já chega a monta de 4 bilhões de reais. Pelo movimento que fizemos, não só nós, como também os outros órgãos de governo e o próprio deputado Paulo Ferreira, representado da Câmara, que já marcou uma audiência para o dia 14 com o Gilberto Carvalho, vai na linha de que o governo vai garantir esses 150 milhões e o debate continua, até porque a gente possa, de uma vez por todas, resolver essa questão do esporte. A Comissão de Relações Exteriores aprovou por unanimidade a indicação da diplomata Vanja Campos da Nóbrega para o cargo de embaixadora do Brasil junto à República Popular de Bangladesh. Os senadores aprovaram também o nome de Ricardo Neiva Tavares para o cargo cumulativo de embaixador do Brasil junto à Itália, a República de San Marino e a República de Malta. As indicações vão ser analisadas ainda pelo plenário. Na Comissão de Agricultura, uma audiência pública discutiu a importância da integração entre pesquisa agropecuária e extensão rural, que é a aplicação prática da tecnologia no campo. Segundo os participantes, a Embrapa é uma das empresas mais avançadas do mundo na produção de conhecimento agrícola, mas essa informação especializada não consegue chegar ao pequeno e médio produtor rural de forma sistematizada. Para aqueles agricultores que têm assistência técnica e extensão rural, que se apropriam de algum conhecimento, têm pelo menos 3, 4 vezes mais renda por hectare do que aqueles que não usam nenhuma inovação tecnológica. É preciso que nós possamos fazer com que aquilo que a Embrapa faz de forma brilhante chegue no produtor, que os estados possam ter elementos, que possa haver integração, união, estado, município, e que nós tenhamos essa realidade.